Que alegria ter vocês aqui comigo, assistindo e compartilhando os vídeos aos inscritos do canal Vocês que não são inscritos no canal que estão entrando pela primeira vez Peço que se inscrevam, ative o sininho das notificações em todas Deixe seu like para ser notificado dos próximos vídeos do canal Bora lhe fazer esse sabonete infantil incrível? Então meus amores, vamos aqui para mais uma receita Olha isso aqui Aqui nessa jarrinha eu tenho uma caldinha de açúcar Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar e 50 ml de água Vai levar ao fogo, deixar ferver, tá bom? Porque aqui a gente vai dissolver um sabonete Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar e 100 ml de água Aqui a gente vai dissolver dois sabonetes E o bom, gente, é que a gente pode levar ao micro-ondas, viu? Falar sim, sim, ao micro-ondas Vai ser fácil e rápido Esse sabonete aqui é jogo rápido É só a gente cortar ou ralar e já colocar aqui Olha aqui Como ele é um grisselinado, gente, olha que fácil Gente, nisso meu cachorro ainda está chamando minha atenção ali Cortou e vai levar ao micro-ondas Tá vendo? Fácil e rápido aqui, ó Cortar os dois aqui Só um minutinho, já volto com vocês Olha isso, que maravilha Meus amores, em vez de levar ao micro-ondas Resolvi colocar as jarrinhas aqui, ó Nessas vasilhinhas com água, levei ao fogo É mais rápido ainda Que a gente fica olhando, né? Olha isso Fácil e rápido Como essas jarrinhas aqui aguentam altas temperaturas Não tem problema Qualquer jarrinha que vocês tiverem Aqui no flasco é alto 70% Pra baixar a espuma Dá uma espuma Olha isso Temos que borrifar Agora Agora vou com a glicerina Essa glicerina vocês encontram em qualquer farmácia, viu? Aqui eu vou colocar uma Duas colheres E aqui uma colher Mexer E aqui também Ele já tem o perfume dele, né? Mas Eu quero deixar mais perfumado Eu vou usar Esse essência Giovanna Baby Aqui do site MVM Que é em parceria com o canal Não tendo Ele por si só Já é muito perfumado Aqui eu quero bem perfumado Eu vou colocar uma tampa E aqui meia Perfeito Vamos mexer Aqui E borrifando De tempos em tempos Aqui, viu? Agora eu vou retirar tudo daqui Pra gente brincar com as cores Deixa eu tampar tudo Passar pra cá Fazer as forminhas aqui Tá bom? Vamos aqui Vamos ver Passar pra cá Colocar aqui as forminhas das netas Os pop-its Olha isso E a gente vai brincar com cor Primeiramente eu vou nesse vermelho Que eu tô com corante aqui Olha isso Vermelho vivo do site Não tendo, meus alunos Pode estar usando corante comestível de bolo, viu? Lavando não tem O que que eu vou colocar? Eu vou preparar aqui nesse copinho, ó Vou passar pra cá Olha isso Primeiro eu vou no coraçãozinho ali No vermelho Vou colocar aqui Esse é aleatório, viu? Esse aqui vai ser mais forte Vou pegar aqui a colher Pra mexer E sempre, meus amores Sempre Com o borrifador do lado, viu? Olha isso Pronto Olha isso E a gente vai aqui, né? Ele tem a divisão Quem tem netos aí vai ver Falar, vamos ter a divisão Vamos encher aqui Eu vou retirar pra cá E a gente vai pegando aos poucos, né? Vou tapar aqui Olha isso Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto